o pessoal tem muito brasileiro louco pelo mundo e eu encontrei um fazendo Uber Eats entre Anemás e Suíça exatamente em Gaia e acredite na França ele com residência da Cplp de Portugal vivendo na França gente ele fazendo Uber Eats pagando 450 euros num apartamento e ganhando entre 450 e 500 euros por semana ele trouxe um pedacinho da história dele para o canal infelizmente não posso mostrar o rosto dessa pessoa porque ele tá ilegal na França e tem residência em outro país o vídeo era de 15 minutos minutos gente mas acredite acabou descarregando o microfone e eu não percebi e a gente tem menos de quatro minutos de um pouquinho da história dele com a França e acreditem com os árabes porque a região que ele está tá dominada pelos árabes gente sem muitas delongas mas antes gente clica nesse like por favor pelo amor de Deus gente ajuda o canal a crescer e a levar mais conteúdo para mais pessoas só vou pedir isso no começo do vídeo clica nesse like é rapidinho e não custa nada gente acompanha comigo agora a declaração desse brasileiro entendeu que está vivendo em Gaia vamos lá aqui tem muito aqui tem muito imigrante tá ligado sim tem imigrante e aqui tem muito deles dos árabes não é já daqui para lá aqui é só eles mano aqui a maior população é deles tá ligado sim papo só então aqui aqui tu vê de tudo mano de tudo um pouco mas foi aqui que eu consegui o trampo sim eu tô num estúdio chuta chuta quanto que eu tô podendo no estúdio 300 francos 300 francos aqui na França aqui na França descendo descendo a cotida residência de neve tá ligado descendo para ali já tem estúdio só que aqui eles que tomem no porro não tem aqui a maior religião é deles não tem assim de Brasil aqui aqui eu já fui xingado por eu tá comendo porco na rua papo 10 para o 3 a carne de porco 3 a área porque eles falaram já compreendo tipo compreendo bastante óbvio que a ciência disse que eu não podia estar comendo isso aqui e eu comprei e eu comprei e eu comprei e falei porra nossa mano e aí mas não pô aqui tu vê de tudo um pouco papo 10 aqui tu vê um pouco de aqui principalmente aqui na zona que vocês estão e aquelas e aquelas e os caras pavam em cima você acha não não os caras embaçam com nós filmando você acha não mano aqui quantas broncas eu já tive porra ah tem que tem que andar tem que mas o que que você já pegou aqui já pegou bel aqui mano você mesmo com você já claro porra então agora depois que eu conheci rapaziada aqui a equipe adeus não esse daqui foi minha cachorra ah tá tipo assim aqui o que eu já peguei de bel por 12 horas eles não gostam de nós papo 10 brasileiro né bem vindo mais do que em portugal por semana que também de portugal achar o português é confundido vem pra cá que você vai ver conhecer os árabes eles não gostam da nossa fofura não gosto mesmo papo 10 não gosta de brasileiro os árabes não não gosto não não gosto vamos lá deixa eu te fazer uma pergunta aqui hoje você tá pagando quatrocentos e cinquenta quatrocentos e no arrendamento certo é tu tá quanto tempo morando aqui em gaia aqui se chama gaia ou gaia 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 e a cara aqui vai fazer vou pro terceiro mesmo aqui e você saiu lá de onde você tava saiu 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 eu tava antes em santo geni passando genévia eu vinha todo dia pra cá trampar e aí consegui aqui aqui puxando cara na denis errou e na uber eu tô puxando as duas contas tá ligado tá dando por semana ali em torno de quatrocentos a quatrocentos e cinquenta depois essa semana esse mês que é muito fraco porque o que que acontece aqui é férias né esse lado da france como a gente tá em barraca fronteira aqui é tudo férias então eles vão voltar lá pelo dia quinze eles voltam com tudo tá ligado então até então agora tipo tá muito calmo que nem hoje recém eu tô com quarenta e dois tá ligado fazendo mais essas duas acho que eu vou pra cinquenta cinquenta e um entendi então mas mesmo assim ganhando entre quatrocentos e quinhentos euros por semana dá pra te viver tranquilo aqui porra toda vida toda vida suave 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 tu tem muito mais qualidade de vida que em portugal é mesmo? quatro dez vítima com a insegurança por causa dos árabes cara mesmo por causa da insegurança só que é aquela cena que tem que saber onde pisa é só entrar e sair bem recebido saber entrar e sair tipo aí como o cara tá 12 horas a galera começa a te reconhecer tá ligado aí por exemplo teve um brasileiro que trampou aí com nós e os caras correram ele e não deixaram ele trabalhar e se vocês ficarem aqui vocês vão ver vai passar só árabe eu acabei de falar pro Felipe falei cara só vejo árabe aqui nessa região eu acho que eles não vai vir falar comigo porque eu tenho cara de árabe então pessoal vocês viram aí um trechinho pequeno da história desse brasileiro que não é fácil ele está na França não sabe falar francês falou que se fala mais árabe do que o próprio francês morando na França é uma loucura né mas realmente gente Anemás, Gayar e Ambili tem muitos árabes vocês viram aí o vídeo quem já assistiu esse vídeo atravessando a fronteira entre França e Suíça vou deixar aqui na descrição do vídeo eu e meu querido Felipe Suíça 41 a gente atravessou a fronteira encontramos esse brasileiro trabalhando de Uber Eats mas a gente viu muito, mas muitos árabes e aí vocês viram as declarações dele nesse pequeno trecho esse pedacinho da história dele com relação à França e os árabes então gente não é nada fácil para quem não tem uma cidadania europeia para quem não tem uma residência do próprio país que esteja morando e esteja trabalhando ele tá como vocês viram ilegal na França e quando a gente está trabalhando ilegal na França ou em qualquer país é muito complicado mas na França aparentemente tem jeito de você trabalhar como Uber Eats ele aluga conta se eu não me engano ou até faz conta gente tem aquele jeitinho lá brasileiro, digamos assim, mas já que esse jeitinho aí não é só brasileiro, é francês também aonde eles conseguem alugar e até mesmo fazer conta para trabalhar na Uber Eats o que vocês acham aí desse brasileiro trabalhando ilegalmente na França pagando 450 euros num apartamento vivendo ele e a esposa dele sendo que a esposa dele trabalha na Suíça é gente, essa é a parte que ele não conta no vídeo mas quer dizer que ele não conta nesse pequeno trecho do vídeo que era de 15 minutos a esposa dele atravessa a fronteira todos os dias para trabalhar na Suíça de limpeza ou cuidar de beber, né, babaco então os dois trabalhando juntos pagando 450 euros ele ganhando entre 400 e 500 euros por semana me diga aí se tem algum alguma pessoa, algum brasileiro em qualquer parte do mundo trabalhando como Uber Eats me diga aí nos comentários em que país você trabalha e se você tira a média, né, que esse rapaz está tirando entre 400 e 500 euros na França entre fronteira de Suíça e França me diga aí nos comentários quanto que você está ganhando e se o que ele está ganhando está valendo a pena o risco de morar na França sem uma cidadania europeia sem uma residência francesa me diz aí, eu quero saber de vocês não quero opinar sobre essa situação mas eu quero que vocês aí que estão assistindo o canal por favor, coloque nos comentários o que você acha dessa pequena entrevista com esse rapaz gente, outra coisa que é muito importante aqui trazer para o canal se você está até agora assistindo esse vídeo tem muita gente assistindo o nosso canal, graças a Deus só esse mês a gente ganhou quase 300 novos inscritos no canal gente, se inscreva no canal é rapidinho, eu garanto para você que tem muita informação boa de Portugal, Espanha, Suíça e França e vai ter muito mais gente logo logo vou estar em Londres Bélgica e Itália e com certeza vai ter brasileiros com histórias motivacionais para te motivar a emigrar ou pelo menos conhecer mais um pouco daquele país do sistema da cultura e etc gente também quero deixar bem claro aqui que esse rapaz deixou bem claro no vídeo que ele aprendeu mais o árabe do que o próprio francês morando na França a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa em emigrar para qual país a gente vai emigrar e além do mais para qual cidade é que a gente está indo em emigrar porque com certeza ele foi ali para aquela região mas não tinha ideia que lá estava povoada o árabe gente árabe não é fácil árabe é problema em qualquer lugar do mundo então com certeza vocês viram aí que ele sacou alguma coisa da mochila dele da Uber Eats é praticamente ele está andando armado para se defender mas é como ele falou trabalha 12 horas na rua hoje os árabes já conhecem mais ele mesmo conhecendo ele ele anda com uma arma branca digamos assim sendo que já teve problema talvez eu não possa afirmar já teve confronto entre ele e os árabes já teve também discussão ele me afirmou isso com todas as letras que pegaram ele comendo carne de porco na rua e os árabes foram bem incisivos dizendo que aquilo ali eles não estavam de acordo que carne de porco é imunda que gente os caras não estão nem no país dele mas estão colocando regras e eu já vi isso acontecer já vi isso acontecer eu tenho certeza que os portugueses de Portugal já viram isso acontecer no próprio país que é Portugal indiano brasileiro paquistanês chinês também estarem aí tipo implantando um pouco da cultura deles no país que é Portugal e eu vejo que ali entre a Nemace e Suíça a gente percebe que os francês já não tem mais poder né sobre ali a região realmente gente lamentavelmente a gente vê eu vi de perto gente não foi só essa vez que eu fui ali para Nemace quem já conhece o meu canal há mais tempo sabe que eu sempre fiz compra em Nemace mesmo morando na Suíça e eu tenho muitos contatos ali entre a Nemace e Gaiar então eu posso falar também com propriedade que aquela região ali realmente por mais que esse rapaz esteja ganhando 450 não está aprendendo francês 500 na realidade entre 450 e 500 euros por semana ele afirma que está vivendo muito bem toda a vida ele usa até essa palavra no final toda a vida bom aparentemente ele está contente de estar ali não sei se está feliz mas está contente porque eu acho que ele está visando somente a grana talvez mas é complicado porque ele está inlegal está em um país e está com um processo em outro país então é complicado uma hora ou outra pode ser controlado também não sei se a polícia faz vista grossa naquela região mas ele me disse com todas as letras que nem a polícia ali faz nada porque eles sabem que a região é totalmente controlada pelos árabes e tem muita gente infelizmente trafi vocês já sabem o restante da palavra que eu queria falar mas gente para não ficar longo esse vídeo o que vocês podem falar e comentar aqui nos comentários sobre esses quatro minutos que esse brasileiro que trabalha na Uber Eats trouxe aqui para a gente o que vocês podem falar sobre esse pequeno relato dele do um pouquinho do cotidiano da vida dele morando na França gente quero lembrar para vocês que eu Drake Correa tenho meu Instagram Drake Underline Correa se você está querendo mais saúde em 2024 e querendo entrar em 2025 com mais saúde eu sou personal trainer a minha esposa é nutricionista a gente tem alunos online não pelo mundo todo mas pela Europa a gente tem bastante alunos na Suíça na França Portugal Espanha quem acompanha meu Instagram sabe que eu posto diariamente ali meus alunos treinando em casa ou dentro da academia se você aí está querendo treinar e não sabe por onde começar comece comigo me dê uma chance de ajudar você você mesmo pode treinar dentro de casa ou até mesmo numa praça ou no campo aonde você achar que não consegue treinar eu mostro para você que você consegue treinar até mesmo somente com o seu corpo então me dê essa chance entra no Instagram e me manda o direct caso você queira começar um lifestyle um saúde e bem estar para sua vida em 2024 mas também se você quer orientação sobre Portugal sobre Suíça eu tenho propriedade para falar porque eu estou em Portugal hoje já morei na Suíça daqui a pouco vou estar em outro país em nome de Jesus porque meu projeto é esse Drake pelo Mundo então eu tenho que estar no mundo para conhecer o máximo de pessoas que vivem nesse país que é Portugal no país que é Suíça em outro país e trazer entrevista interessante com informações para você que ainda está no Brasil ou para você que está em Portugal quer emigrar para a Espanha ou quer emigrar para a Suíça ou para qualquer outro lugar então eu tenho uma consultoria e essa consultoria eu vendo a minha experiência o que eu aprendi vivendo na Europa então se você quer o passo a passo quer se orientar como conseguir arrendar um apartamento como postular um currículo qual cidade você pretende morar se naquela cidade tem bastante oferta de emprego ou não se for pelos países que eu já passei que eu já vivi tenho a certeza que eu posso te trazer uma orientação através da minha consultoria e que fique bem claro nenhum absurdo a minha consultoria é muito menos que 100 euros já minha consultoria é muito menos que 100 euros então tem gente aí que já entrou em contato cara só isso a consultoria eu achando que era 300, 500 ou mil euros gente nada disso eu vou passar ali uma hora do meu dia conversando com você via whatsapp por videochamada e vou passar o máximo de orientação mas que fique bem claro aqui vou dar esse spoiler é menos de 100 euros fique tranquilo que não é nenhum absurdo até porque eu não prometo emprego não prometo casa não prometo documento eu não prometo nada disso gente eu só faço as informações da minha experiência com a Europa com a Suíça e Portugal gente até o próximo vídeo se Deus quiser eu não prometo eu não prometo